1, 2, 3, 2, 1 1, 2, 3, 1, 2, 1 Você não está de chamador ainda, né, Walter? Você não está de chamador ainda. Essa daqui terminando, eu já vou fazer assim. É, é. Muito bom. Obrigado, cara. Obrigado, cara. Cadeira que ainda não se senti aqui. Com parecida de primeira São Paulo, Nicarma e Henrique de Araújo. Bora, pessoal! Vamos jogar! 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 A festa da época era 5, eu pedi pra ag 84 na luta, que eu nunca por manhã. E não viaja, para a joga! Obrigado. 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 A gente não sabe o que é o que é o que é o que é o que é. A gente não sabe o que é o que é o que é o que é.